Ninguém chega tão longe sem uma grande história e sem credibilidade. Hoje você vai conhecer a história da empresa líder de mercado no segmento Minha Casa Minha Vida, a Canops Construções. Nós viemos visitar a central de vendas da Canops Construções para conversar com o Cielton, gerente geral comercial do grupo. E hoje ele vai conversar um pouquinho conosco sobre esse mundo Canops. Tudo bem, Cielton? Beleza? Então fala para mim sobre a diversidade da Canops. O que a Canops produz hoje? A Canops vem hoje porque a gente trabalha com vários segmentos, que é média, alto, padrão e o principal, que é o Minha Casa Minha Vida, que hoje a gente vem proporcionando vários sonhos de vários maranhenses. E nesse momento a gente está na Secretaria de Vendas, que é onde acontece tudo. Onde o maranhense sai aqui muito feliz com o sonho realizado. Fora isso, a Canops tem mais de 12 obras em andamento aqui dentro do Maranhão. Fora do Maranhão a gente tem também, a gente está expandindo para o Ceará, Piauí, com o intuito de ir Brasil afora. E o que é mais importante é que hoje a gente tem uma credibilidade que, sem sombra de dúvida, é uma das melhores e é o que atinge todo o maranhense. Porque com a Canops a gente costuma dizer que a credibilidade faz toda a diferença. Então, Cielton, a Canops é conhecida pela sua versatilidade, desde shoppings a supermercados, passando pelos empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Fala um pouquinho para a gente sobre a empresa. Então, a Canops hoje tem mais de 40 anos de mercado, vem crescendo de forma fascinante. Hoje a Canops é composto de várias outras empresas, é um grupo. Tem a Parmenio Empreendimentos, que cuida da parte de aluguéis dos nossos imóveis. Tem a Anglo, que é uma construtora. Tem o Pátio Norte, que é um dos maiores shoppings aqui de São Luís. E também tem o Posto CNS, que é uma rede de postos da Canops. Cielton, e as vendas? Então, vendas, nem se fala, a gente é líder de mercado aqui em São Luís em Vendas, no programa Minha Casa Minha Vida. E promete que vai manter essa liderança. Em 2018 a gente está vindo com tudo. E o que é mais importante disso tudo, o que faz isso acontecer, esse resultado desse sucesso, é os parceiros que a gente tem junto à Caixa Econômica, o Governo Federal, até as próprias imobiliárias que fazem o negócio acontecer. E o que faz isso acontecer? 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 Tchau, tchau.